Bem, Tana, assim, eu queria hoje aqui apresentar um pouco o que vai ser a nossa disciplina, né, no curso de especialização em Filosofia e Psicanálise. E a disciplina, nós colocamos o nome, desejo, em Sartre e Lacan. A gente está vindo, seguindo uma disciplina que eu ministrei junto com o Fernando, que chamava Angústia em Filosofia e Psicanálise. Agora nós, estava bem genérico, agora nós especificamos um pouquinho mais, vamos trabalhar o tema do desejo, utilizando a Filosofia de Sartre e a Psicanálise Lacaniana. Como, então, ambos autores trabalham nesse tema, né, caro a Filosofia de um e a Psicanálise proposta pelo outro. E aí, é interessante, né, são temas, é uma maneira diferente, em vez de trabalharmos. Os autores estamos trabalhando o tema e fazendo uma relação entre Filosofia e Psicanálise, mediada pelo tema, que é uma outra proposta, né. E aí, então, eu queria que você falasse, assim, e apresentasse para os alunos, para os ouvintes, né, o que você está pretendendo abordar ao propor, né, esse tema do desejo para essa disciplina. É, na verdade, o tema do desejo, ele vai ser social tanto para a Sartre quanto para o Lacan, e eles vão apresentar muitas semelhanças, mas vai ter uma diferença que vai fazer com que seja bastante diferente, no fundo, a noção de desejo. E, para entender a noção do desejo exato, eu achei interessante a gente fazer, primeiro, o contraponto, o modo pelo qual a parte da história da Filosofia pensou essa noção. e é o que um texto só aqui mostra, que, para entender esse desejo, é necessário entender a noção do sujeito. E a noção do sujeito que ele propõe é uma noção que se mostra totalmente diferente da noção mais clássica, e ele apresenta que, boa parte da Filosofia, o que você tem, é um sujeito que parece um sujeito já determinado, ele tem uma essência, e ele tem uma finalidade. E o que esse sujeito vai fazer, exercer o que é a própria sua natureza, ele vai alcançar a sua finalidade. Então, se há um desejo para esse sujeito tradicional, é um sujeito que é um desejo que é facilmente realizado, porque já está todas as regras de como ele consegue alcançar o desejo, sendo que você já tem a essência dada, toda uma plenitude e uma finalidade já posta em continuão. E o que o sábio me propõe essa noção nova do sujeito, é de um sujeito que é, justamente, vazio de ser. Ele é uma falta de ser, ele é um desejo de ser. Então, de modo algum, ele pode ser pensado sem estar relacionado com uma essência. Mas com uma essência que ele não é, e que ele nunca poderá ser. Então, de antemão, esse sujeito já se dá como desejo, como liberdade. Ele é, justamente, a busca por uma plenitude, pela satisfação do seu desejo, mas uma busca que está, de certo modo, enfadada a fracasso. Porque se ele deixar de ser uma busca por algo, ele passa a ser uma essência. Ou seja, ele passa a ser o que o sábio pensa que é uma coisa, um objeto. Então, o que justamente difere o homem dos objetos, é que o homem é essa falta de ser, é esse desejo de ser. Mas o que eu acho interessante no diálogo do sábio com Lacan, é que para sábio, esse desejo vai estar totalmente relacionado com a noção da liberdade. Um homem sem nenhuma essência, nenhuma definição dada, ele é apenas aquilo que ele faz com si mesmo. Não há nenhuma desculpa, nenhuma justificativa dos seus atos. E o que essa total liberdade causa, para sábio, ela causa angústia. ela causa, justamente, a sensação de que não há nenhuma justificativa, nenhuma desculpa para cada coisa que o homem faz. Então, ele é totalmente responsável por aquilo que ele faz de si mesmo. Então, essa noção de liberdade que vai causar essa angústia, também está relacionada no coração do desejo, que é essa noção de que o sujeito é, justamente, o vazio de ser. Ele é uma busca, uma busca que não é determinada por nada. Mas esse desejo vai estar ligado sempre à consciência. E aí que... Que diferencia da psicanálise, né? Porque o desejo, né? Para a psicanálise, ele está onde? No inconsciente, né? Aquilo que garante o inconsciente. E, para Sartre, ele não trabalha com essa noção de inconsciente, não é uma noção própria da psicanálise. Então, mesmo trabalhando com o mesmo tema, vão trabalhar sobre perspectivas diferentes. É algo que se aproxima, porque, para trabalhar isso, tanto o Lacan quanto o Freud, mas o Freud não se preocupa com essa nomenclatura, porque ele não se preocupa com referências filosóficas. Quem se preocupa com referências filosóficas é mesmo o Lacan. E o Lacan, ele diz o seguinte, a psicanálise, ela só pode acontecer graças à revolução científica, principalmente a mudança, a participação do Descartes com a promoção da noção de sujeito. Só que, justamente, tal como Sartre trabalha diferentemente essa noção de sujeito, o Lacan também, né? Ele trabalha, o sujeito para ele não é o sujeito do consciente, é o sujeito do inconsciente. E aí ele modifica a frase, a proposição cartesiana primordial, que é, penso logo sou. Então, ele modifica, ele diz o seguinte, penso onde não sou e sou onde não penso. E aí ele propõe a ideia de pensamento inconsciente, né? E, nesse inconsciente, o que reina é o desejo. E aí, como o consciente, em determinados momentos, está dissociado do inconsciente, o consciente não sabe o que está acontecendo no inconsciente, o Freud diz, né? O eu, para ele, o eu não é o senhor de sua própria casa. Tem algo muito mais forte que o domínio, né? E do qual ele não sabe, porque ele não sabe que aquilo não é o eu, é o inconsciente. Então, a ideia é o seguinte, como vamos ter acesso ao desejo que é da ordem do inconsciente, né? Qual é a diferença entre o querer, entre uma vontade e aquilo que é da ordem do desejo, né? Então, é algo que a psicanálise vai trabalhando muito, essa é a proposta mesmo, né? Quando o analisando se propõe ao trabalho psicanalítico, é ter acesso ao seu próprio desejo, né? Que ele não dá conta, que ele não percebe, né? É, tudo sabe, tudo bacana. Eles reconhecem a importância de Descartes colocar noção do sujeito, e os dois também criticam Descartes, esse privilégio de uma razão de pensar no sujeito, apenas por uma razão. Exatamente. Exatamente. Mas o que o Satra vai insistir na total consciência, é que na prática, se a gente for ver, não vai ter tanta diferença com a noção do inconsciente com uma cama. Sim. Porque para o Satra dizer que você é consciente de algo, não significa dizer que você tematiza aquilo, não significa que você reflete aquilo. Mas para ele ainda é importante ressaltar que mesmo quando não há conhecimento, ainda há uma consciência. Sim. E é isso que... É, isso que eles... Porque na verdade, eles apontam, seja Freud, seja Lacan, apontam assim, olha, tem algo que está além do eu, que está além da consciência. Mas a proposta... Qual seria a proposta ética de trazer aquilo que está na ordem do inconsciente para o conhecido? Tem a famosa frase da proposta ética do Freud, lá onde era o isso, o eu advir. E o eu advira, quer dizer, você tem que saber, né? Claro. Você tem que dar conta daquilo que é o seu próprio desejo. E isso também é muito semelhante à crítica que o Satra faz às pessoas que querem fugir da sua liberdade. Sim. Porque o fugir da liberdade é você querer colocar a responsabilidade do seu ato em outras mãos. Sim. Seja por educação, por alguma religião, por qualquer tipo. E o que emprega é justamente o assumir o eu. Assumir o... O seu próprio desejo. O seu próprio desejo. Isso. E com isso tem uma confluência, né? Você tem uma forma de lidar com a situação diferente, né? Tem um privilégio, né? Que o Freud diz, olha, tem algo muito mais forte do que eu, né? É. Algo muito mais forte do que eu e que nós temos que ficar atentos. E isso, pra ele, é o inconsciente. Então, vamos abordar isso, né? Dar alguns exemplos que possam ficar acessíveis. O Freud, pra que isso se torne bastante acessível, ele explica pela via da neurose hispérica, né? Porque a histeria é a neurose que põe em relevo o tema do desejo. Então, vamos abordar isso, tal como o Freud nos ensina. É... E... Espera que... Esperamos, né? Esperamos. Que isso seja transmissível para os nossos alunos e quem nos acompanha nesse processo. Claro.